...adoquada entrevista com o Especialista. Oi. Oi, tudo bem? Letícia, né? Aham. Não, Mário. O senhor é especialista, hein? Romance. Comédia romântica. Sedução, né? E quando é que aprendeu essa coisa louca que é seduzir as pessoas tão bem? Começou a partir dos 15, 14 anos de idade. Aí comecei a dar meus primeiros passos e hoje me tornei profissional. Você tá se dublando? Eu comecei com um 15, dei meus primeiros passos e hoje sou profissional. Um pouquinho. E essa franja não te pesa, não? Às vezes. O que é que precisa um sedutor pra ser sedutor? Se eu explicar meus métodos, você vai ficar seduzida por mim. Eu já tô seduzida por você. Chupa, rapaz. Não sabe como é que eu tô. Chupo mesmo. Chupa, chupa direto. Mas você pode chupar se quiser. A gente pode fico melhor com ele. Você recomenda um pula pirata à primeira vista? Recomendo. Já tomou uma? Não. Então você recomenda pros outros. Eu não cuido os outros, mas eu tenho outro protegido. É, muito. Andava pela rua quando vi um machado, perguntei de quem era. Me responderam. Isso é sedutor. Sou sedutor. Ai, você é o meu esquilinho. Quem é o meu esquilinho mais lindo? Eu. É, quem é o meu is? Eu. Não, a resposta é aquilo. Então, por exemplo, uma situação agora. Você teve que deixar a sua mulher, que já tem 47 anos, num orfanato. Só de sacanagem, porque não tem nem por que fazer isso. Como você tá chorando arrependido. I know what you rule. Me, 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 me. Bom. Bem bom. A gente podia encenar uma cena juntos. Vai coisa e a gente começa a se beijar muito. Aí eu pego a sua cabeça, vou te abaixando, 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 abaixando. E depois a gente sobe. E aí vem Manu Gavassi, que eu sei que você é apaixonado. O que você sente por ela, hein? É difícil explicar. É um sentimento muito forte. Talvez seja amor. Talvez seja dengue, né? Eu estou sem calcinha. O senhor já falou essa frase? Não. Por que não? Você está com calcinha? Não. Eu gosto. Você gostaria de fazer vozinha no primeiro encontro, quando eu vou vojinha? Sim. Gosto de voz? Gostaria de voz? Sim, desse jeito. Gostaria de voz no encontro? Aham. Posso levar minha avó? Fábio Júnior ou Tiago York? Fábio Júnior. Viu a nude do Tiago? Não. Não, está certíssimo. Você viu? Não. Não. Eu vi ao vivo. Não, eu já tive uma relação com o Tiago. É mesmo? Como é que foi? Normal. Normal para ruim, normal para médio. Então vamos fazer o seguinte, a gente está em uma festa agora e você está chegando em mim. Eu estava te olhando ali e não sei se foram os seus olhos, sua boca, o seu jeito de dançar. Você tirei o ciso, não tem problema? Nenhum problema. Eu estou com o jeito de vir também. E preciso te dar um beijo agora, sem pensar. Nossa, eu acabei de almoçar, tem problema? Nenhum problema. E eu vomitei também. Tudo bem, não tem problema. Eu acabei de chupar o rabo de um cara, mas tem problema? Não tem problema. A gente pode se beijar mesmo assim? Podemos. Caramba, você é um cara sem nenhuma higiene, eu jamais ficaria com um cara assim. Você é de desenho animado, não? Não. Outro lugar, a gente está na praia. Licença, licença. Salva vidas. Uma sereia encalhou aqui no mar. Encalhar até o cu, lá na faculdade. Licença. Eu sou vampira. Vampira? Yeah, I'm vampire. Caramba. Eu tenho 177 anos. E não peguei a Previdência Social ainda. E eu tenho 18. Então é perigoso. Nossos pais jamais vão deixar. Longe que vão. A diferença de idade é pouca. Pensa a Tatá e o Rafa. É velha? É o caralho. Se vier um lobisomem, eu vou te proteger. Você já viu o seu tamanho perto de um lobisomem? Ele acaba com você e te destroça em dois minutos. Não tem problema, porque eu tenho uma coisa que os lobisomens não têm. O nosso amor. Ele é um lobisomem e você é um ursinho carinhoso? Eu conheci um Mário, sabia? É mesmo? Aquele? Aquele o quê? Você acha que eu fazia brincadeira de atrás de as Mário? Não. Ele era um puta cientista e salvou uma galera. Eu queria fazer uma homenagem a ele, mas você realmente chegou com seus preconceitos muito antigos e chegou aqui e estragou uma grande homenagem a um grande cientista que, infelizmente, hoje faz 50 anos. Desculpa. Eu não sabia. É sério. É mentira. Você sabe, né? Ah, tá. Eu tenho certeza que você faria uma excelente dublagem. Rola, rola, eu rola, 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 minha rola. Eu posso te provar. Me dê uma chance. Uma única chance. Eu não posso. A máfia está atrás de mim. A máfia? Sim. Que máfia? Aquela que eu digo... Não sei, não tem continuação para a máfia. A máfia está atrás de mim. Eu, infelizmente, acabei... Acabei batando um deles sem saberdes. Você matou o senhor Johnson? Ah, sim. Eram gêmeos Johnson e Johnson. Você não poderia fazer isso. Eu sei, mas agora eles estão me pegando. Me ajudes, me ajudes. Não tem problema. Eu estou aqui e não vou deixar que nada aconteça com você. Confia em mim. Enfiaram um vidro de perfume no meu cu. Está doendo muito. Não. Me ajudes. Tire com a língua. Não consigo. Me corto seus dentes. Está doendo muito. Estou perdendo minhas forças. Por favor, pare, máfia. Máfia, ele está pedindo com educação? O que houve? Que você sempre obedece dessa vez, não. Não faça isso com ela. Ai. Eu faço qualquer coisa. Eu... Arrancaram meu grelo. Um cachorro mordeu. Ah, não. Meu Deus, eu estou passando muito mal. Eu não sei mais o que fazer. Olhe para mim. Olhe para mim. Como? Aqui vai ser a sua última lembrança. Ah, não. Você é o amigo mais do Nário que eu sempre quis ter e descobri que ele existe. A gente toma do mesmo MD. É. É isso? Oh, yeah. Baby, baby, baby. Saudade de Nês Brasil. O homem dá o bombom, já quer o bumbum. Até quando, Mário? Acho que até ano que vem. Acho que até ano que vem. Até dia 22. Largar um tarugo violento daqueles que mancham azulejos no primeiro date é a melhor forma de criar intimidade com o parceiro? Acho que sim. Alguém já cagou nas suas pernas para criar uma intimidade? Não, não tive essa oportunidade. Alguém já falou, faz cocô em mim? Não, já. Pior que já. Sério? É, mas foi meio estranho. Mas você fez? Não. Não está gravando? Não. Não. Qual a coisa mais louca que você já fez com uma mulher que você já teve uma relação? Eu não sei, isso é bem normal. Sério? É. Mas quem te falou que você é bem normal? O teu beck? É. Ai, cadê a minha vida? Estou aqui. Cadê o meu marinho? Estou aqui. E está muito feio? Errado. Lixo. Ah, feliz. Espera. Olhe nos meus olhos. Ah, não, eu não posso ver. É ácido, é ácido. Fale com sinais. Você está pegando alguém, ultimamente? Agora, nesse momento que eu voltei para o Brasil, não. Mas de onde você estava viajando agora na Europa? Estava? Estava. Quem? Não posso falar. Posso. É uma belga. É uma belga? Mas é cachorro ou não? Não. Uma belga. Ah, tá, tá. Você tem a raça, né? Não. E a sedução é um jogo. Então você tem dado? Você fuma muito, maconha? Não. Eu juro. Mãe, eu juro. Sua mãe não está aqui não, tá? Se é verdade que cada pessoa tem sua metade da laranja, para que gastar tempo seduzindo pessoas? Não seria melhor seduzir laranjas? E saudade do que a gente ainda não viveu? Foi um conselho que você deu ao senhor Neymar? Entre você e Neymar, muita gente fala que rolou, né? Fala? Sim, todo mundo sabia que vocês estavam tendo uma coisa, não sabia se era um namoro, se era um dia. Sim. Rolou? Não. Só uma amizade mesmo. Mas um sorrisinho no rosto, um olhar de decepção. Queria, né? Eu ensinei minhas técnicas, ele ensinou a deles, então... A dele, então... O Neymar comeu bastante gente sem você, você sabe, né? Se é a ereção, quem ere somos? Eu quero ser sua Letícia, assim. O que você vai fazer para me conquistar? Eu vou te levar para jantar. Depois eu vou te levar para fazer uma plástica. Fala, eu vou te levar para jantar. Eu vou te levar para jantar na esquina aqui, porque eu não quero gastar muito dinheiro. Eu não quero gastar muito dinheiro. Você me tirou do meu casamento estável. Agora, é sério, eu sabia que eu, sem querer, obviamente, né? Foi, bem-vindo, Rafa. Mas eu, sem querer, soltei um pulo no primeiro encontro com o Rafa e pôs a culpa nele e eu fui saber anos depois, depois de filho, que era meu mesmo. Você botou a culpa nele? Botei. Como você consegue dormir com isso? Não, como ele eu consigo dormir com o peito que eu soltei. Palpitações, suar frio, palmas das mãos geladas, olhos dilatados, barriga cantando, paixão ou malária? Um bom ser doutor é aquele que tem conversa mole e pau duro? Você é um passarinho! Que bato as asas. E voa como uma rola. Não. Do you wanna do a accent in English? You can call me Dr. Mario Jr. No, with this hair, I will call you Dr. Ray. Você caiu do céu porque seu rosto é completamente desfigurado. Te deu casa, comisa e roupa lavada. Isso é uma cantada, um bom serviço de flete. E a conhecer minha coleção dos S.T.s é uma cantada sincerona? Vamos se beijar no ar. Tá zoando? Muito obrigada, beijo!